Boa pessoal, e daqui a quem... Opa! Beleza pessoal! E daqui a quem falo esse sivanchado E hoje estou bem cansado Quer dizer, não estou bem pessoal Hoje eu venho aqui mostrar a minha seta Que está ali ao fundo Com o meu PC ali com um gajo a fazer drift Pessoal, vou baixar aqui a pressiona Deixa-me só baixar aqui a pressiona Deixa-me só baixar a pressiona Está baixada, agora peraem Peraem, peraem Estão a ver pessoal? Agora não encontro um botão Peraem, olha Já agora, temos esta luz aqui, ok Para vocês saberem Acho que muitas pessoas sabem Mas isto que vem agora, vocês não sabem Que é isto que eu vou mostrar agora E agora, vou mostrar aqui a gente outra vez E agora, olhem só ali pessoal Está fixe, não é pessoal? Não, está bem podre, eu sei Eu sei que sou muito podre e isto está muito podre Pessoal, isto é tipo youtuber podre Estão a ver pessoal? Isto é tipo Youtubers pobres, estão a ver pessoal? E é assim Nossa, buguei a pressiona Vejam lá Agora vou encantear os olhos Mas bem pessoal, é assim a minha setup Por enquanto Principalmente eu tenho aqui uma luz também aqui em baixo Que está a dar ali, ok? É a ventoinha, ok? É a ventoinha para arrefecer o PC Aqui em baixo está tudo desarrumado Mas de resto, está bem mais arrumado Vocês vissem antes meu, estava tudo bem desarrumado E depois aqui tem os jogos da PS2, ok? Depois aqui tem os jogos da PS3 Tinha a coluna a carregar Está sempre a carregar, não é? E é isto pessoal É isto mesmo Setup bem podre, mas é isso E já agora, eu hoje não vou gravar nenhum vídeo Nenhum vídeo Porque hoje estou de folga, não é? E por causa também como aconteceu aqui ontem Fiquei assim meio coisa Mas mesmo assim vocês tipo conseguem Alegrar o dia Porque eu cheguei no Skype E vi aquelas mensagens e eu fiquei Oh my god Fiquei tipo Pronto, fiquei bem pessoal Fiquei assim Fiquei bem pessoal Então não sei a reação Fiquei tipo Eu no outro canal não havia isto, não é? Então muita gente tipo a apoiar-me e essas cenas E é isto pessoal É só isto mesmo Não, agora eu não vou falar sobre isto Também não quero Ok pessoal? Fiquem bem E fui Grande grito Grande grito E fui Orado